Fala galera, beleza? Estamos começando aqui mais uma parte do nosso detonado do Assassin's Creed 4 Já estamos nos aproximando aqui do nosso objetivo Bastardos Vangloriosos é o nome da missão No último vídeo tivemos a surpresa aí, né? Com a morte do Barba Negra Pelo menos me pegou desprevenido Eu não tenho lido nada do jogo, então não estava esperando isso Realmente Boa Agora o Kenway e o Vanny viraram amiguinhos aí, né? Best friends forever Beleza então, né? Todos os negreiros trabalham para a Real Companhia Africana Encontraremos um de seus navios e faremos algumas perguntas É uma boa ideia, é uma boa ideia Vamos lá então Não adianta nada ficar aqui sofrendo pela morte do Barbão, né? Vamos lá Estamos procurando navios negreiros Que trabalhem para a Real Companhia Africana Não pretende descarregar cargo humano agora, pretende? Não, Celsa D Tu me conheces melhor que isto Estamos apenas atrás de informação Procurando onde princesa passa o tempo livre O princesa Um navio negreiro? Sim Barba Negra me contou que há grandes chances de encontrarmos o sábio a bordo dele Opa, tem um Um navio aqui vindo Mas o Vanny já deu cabo dele Mas ele ainda está no curso Ele só destruiu um navio no caminho Só um passatempo assim, rapidinho Nada de mais Deixa ele não arrume mais dor de cabeça Está de boa Beleza, agora a gente tem que achar, né? Aqui na área verde Como já aconteceu em várias outras missões, né? Duas espunas Não é o que a gente procura Vamos ver aqui Espero que não seja muito difícil de achá-lo, né? Ah, são as mesmas espunas Mas ali atrás, ó Beleza 700 metros, né? Pode deixar que eu não vou afundar nada, não, mano Vamos pegar só esse Esse mana aqui rapidinho Só que a gente perdeu um pouco de tripulação ali na última missão Vamos lá Estamos nos aproximando Um pouco mais de 350 metros Já vamos virando aqui para a direita Quem foi que atirou? É uma mula esse Vayne, né? Hum, vamos tomar cuidado aqui com esses barris Se ele está largando aqui, né? Vamos largar aqui Umas balas encadeadas Só para diminuir A velocidade aqui do Do navio negreiro aqui Eita, velho Parece que o vento não joga aqui na pedra Tive que diminuir a velocidade Lançar mais uma encadeada aqui Para diminuir a velocidade dele Caraca, esse vento, cara É difícil aqui de controlar Boa, véi Conseguiu lascar teu navio todo Aí é uma mula mesmo você, hein? Caraca Tudo certo, vamos embora Danifique o Pérola com abalroamento E use defesas do Forte para afundar o navio Beleza As defesas do Forte já foram utilizadas aí Já afundamos o navio O Forte, estamos próximos, né? Um dos Fortes eu já tinha tomado Vamos lá Metei a Beleza Danifiquei ele aí com O nosso Ariete Vamos usar aqui o disparo pesado Boa Causou um bom dano O bom disparo pesado aqui dá para usar duas vezes seguidas, né? Antes dele precisar recarregar Carregar Beleza, agora vamos abordar ali Não vou afundar não, cara Calma Já até parei de atacar o bicho aqui, pô Hum Matar 15 membros da tripulação e dois oficiais Acertei um já Ah, será que daqui eu acerto mais? Beleza Só não estou acertando quem eu quero aqui, né? Boa Chega mais, mano Beleza Sete já foram Que isso, cara Os caras estavam tipo em bala de sábado à noite Olha lá, olha lá Viu? Os caras estavam no embalo de sábado à noite ali, truta Que isso Beleza 10 de 15 Um dos oficiais já morreram Vamos tentar pegar esse aqui Quebrar a defesa dele aqui O cara é bom de defesa aqui, mano Beleza Tô querendo ir ali salvar aquele truta ali atrás, né? Mas não deu, né? Esse Pó Negão Estão de sacanagem comigo, né? Beleza 13 de 15 Vamos realizar um assassinato aqui Beleza 15 de 15 Antes que o cara conseguisse me acertar ali Acabei perdendo muita vida ali Quando eu não consegui contra-atacar aqueles caras ali, né? O capitão disse que a cor princesa sai de Kingston em intervalos de alguns meses Certo Definiremos o curso Deixaste minhas velas e cordas em trato, seus paterneiros Devem uma parte a Bill Eita, mano Já era o saco do mano aí De a Bill Caramba Não venha me foder Mas minhas ordens são justamente essas Charles Senhores Entendei Fizemos um pequeno conselho Enquanto perdias tempo com esses aqui E bem Eles acharam que eu seria o melhor capitão do que cães temerários como sois Te cortarei uma boceta nova, traidor Esse eu acho que dá para vender por 10 libras em Kingston Mas com esses dois beberrões Não posso me escar Te arrependerás desse dia, Hacker Já me arrependo da maioria mesmo Amarreis-nos Depois joguei isso fora É um viadinho mesmo esse cara, né? É uma bichona mesmo Caraca, velho Ah, mano Deixa eu ter oportunidade aí Para tu ver se eu não vou te dar umas furadas aí É, cala a boca aí, mano Chato pra caraca É, beleza Completamos mais uma missão 100% de sincronização Hacker nos traiu ali Mais um traidor Agora vamos ver o que rolou aqui O que aconteceu aqui com esses dois Uma ilha aí Pelo visto, né? Caçando caranguejo Ih, ficou doidão, velho Ficou doidão Não Não venhas me seguir Tu me ouviste? Não venhas atrás de mim Ih, endoidou Ficou retardado, brother Esfolia animais É o nosso objetivo opcional Deixa eu só dar uma olhada aqui No mapa do local Ilha Providência Onde estamos Ah, bem aqui no No sul do mapa Deixa eu só me Me achar aqui Nesse local Acho que é por aqui Que eu vou ter que seguir Ah, beleza Achei o caminho aqui Vamos lá, então Não estou vendo nenhum animal Aqui na visão aquilina É, pelo visto Não dublaram a música Não estou vendo nenhum animal Ficou que você errei o galho, brother Como assim Opa, eu já vi um animal aqui Beleza Que que é isso aqui Quem que é esse bichano aqui, mano Parece uma onça negra aqui, né Ih, o bicho me viu Ih, o bicho me viu, mano Vamos lá, vamos lá Vamos tentar pegar esse bicho aí Ih, me viu de novo Caraca Não sei se essa foi uma boa ideia Mas vamos lá Ah, peguei Peguei Beleza Primeiro animal esfolado aqui Ah, viu Uma onça preta Exatamente Eu já tinha falado, né Não estou vendo mais nenhum animal aqui Beleza Vamos lá, então Vai, cara Desce aí da pedra Hum Pô, não estou vendo mais nenhum animal aqui Como é que eu vou esfolar três animais Se eu não estou vendo ninguém aqui Vai dançar com pescadores e seus peixes, Kenway Esta ilha é minha Se te aproximas de mim, te mato, bastardo Foi tua maldita imaginação que nos fez vir aqui, Kenway Maldito serei se permitir que tu tomes mais alguma decisão por mim Hum, vamos ver aqui Vamos seguir por aqui Vamos subir aqui Beleza Opa Errei aqui a fenda, né Por onde eu subo aqui, brother? Será que é por aqui? Não, não é por aqui também Será que é pra ir pra lá? Não estou vendo nada aqui pra subir Aqui não dá pra subir É, eu acho que é pra lá mesmo Vamos lá Eu acho que é por aqui Vamos Não, ele não está subindo aqui Ah, beleza Tem uma fenda aqui Vamos usar ela aqui pra Pra subir aqui Ah, tu está de sacanagem, né, mano Vocês me fazem subir até aqui Só pra Só pra ser retardado Pular lá embaixo Ah, aqui é um ponto de sincronização Mas vamos deixar isso pro nosso vídeo de segredos do local Vamos passar aqui por baixo desse tronco Ih, velho Cai na frente de um crocodilo aqui, mano Ué, volta aqui, crocodilão Volta aqui, volta aqui, volta aqui Ih, não deu pra pegar, não Ó O bicho estava na nossa frente Ai Caraca O bicho na nossa frente O Edward não quis Esfolar ele Alguém deu um teco aí, mano Quem será que foi que deu esse teco aí? Deixa eu tentar subir nesse Nesse tronco aqui Pra evitar esse jacaré Será que dá pra dar um assassinato aéreo nele? Pô, não dá É, então que se foda Mais uma vez Ih, o doidão tá armado agora, velho Ah, eu já reparei isso há muito tempo, né, mano Desde o início dessa missão já tô vendo que ele tá meio retardado Ah, beleza Então, né, mano Pegue e venha O novo objetivo Vamos lá, então Na verdade nem é Peg, né Ali tá mostrando matar, então Acabou o amor aqui Acabou a amizade Vamos pular aqui embaixo Eita, velho Nem vi onde parou a granada Deixa eu subir aqui Caraca, mano Olha o dano, velho Que isso, tô quase morto aqui Deixa eu me esconder aqui, velho Caraca Achei que ele tinha parado aqui na água Mais próximo Mas parou lá na frente Olha o dano dessa pistola, mano Caraca Que isso, mano Vamos esperar ele atirar novamente Agora sim Pô Dano bruto essa pistola aqui Um tiro só acabou com a minha vida inteira, mano Ah, velho O cara já meteu o pé de novo Caraca Vamos pular pra cá Vamos subir aqui Tu veio atrás porque eu quis, mano Eu, hein Opa Mais uma onça negra aqui Essa dá pra realizar um assassinato aéreo Vamos escolar aqui Aí fica faltando só um pra completar esse objetivo opcional Ih, tem um barril aqui, velho Pelo menos não causou tanto dano Tem outra ali, né, mas Pelo visto não tem outra opção Opa, mais uma onça ali embaixo Aff, mano Pelo visto não tem jeito Vai ter que ser por aqui mesmo Torcei pra explosão Não afastar essa onça Não afastar essa onça daí Para lá embaixo, velho Bom, pelo menos já sei onde tem um O cara com o mapa do tesouro Vamos subir por aqui Hum, beleza Tá ali o doidão Embusteiro, mano Tá doidão, mano E essa pinóia Dessa espingarda aí Me causando um dano bruto aí Com essa merda Vamos pra cá Beleza Esperar ele atirar Antes de sair andando Uit, derrubou o bagulho aqui, velho Sacanagem Caminho mais simples nunca pode, né Sempre me fazer dar a volta aqui Esperar ele atirar agora Beleza Agora vamos lá Vamos esperar de novo aqui Pra ele não pegar a gente no meio ali do pulo Eu já vi ali Tem uma seção ali onde eu vou ter que pular Daqui ele ainda pega a gente? Acho que pega Agora sim Vamos lá Será que dá pra subir aqui? Dá, beleza Não é pra cá É pra cá É pra trás Vamos subindo aqui Não dá mais pra subir Vamos pro lado Pelo visto não dá mais pra subir Por aqui Por aqui dá? Não, também não quer subir Não, fugirás de mim Ué, não dá pra subir não, cara Se não dá, não dá, né Também não vai pro lado Ué, pra eu ir pra onde aqui, gente? O bicho não sobe mais Não vai mais pro lado Ah, tem chão aqui embaixo Achei que não tinha Tem aqui dentro Ah, aqui tem um baú Dois baús, né Não é isso que a gente quer agora não Como eu disse Vou deixar isso aí Pro nosso vídeo de segredos do local Não é bem segredos, né Colecionáveis, né Vamos pegar ele aqui Beleza Só um chutão nas barrigas aqui, velho Rapazote fraco Não terminaste metade da merda do trabalho Mas que inferno É esta minha recompensa Por acreditar na virtude dos homens Por pensar que um rato de esgoto Como tu Poderias desenvolver O mínimo de noção De vez em quando Desce a mão nesse cara aí, mano Talvez O Ornigold estivesse certo Talvez o mundo precise mesmo De homens de ambição Para impedir que pessoas como tu Possam estragar tudo É, isso aí, rapaz Dá esse porro nesse bundão aí, mano Não tenha os colhões Para viveres Sem arrependimentos Não precisas guardar lugar No inferno para mim Não irei tão cedo É, Charles Não se esqueçam de se inscrever no canal E não se esqueçam de compartilhar Se possível Valeu, galera E até a próxima Não se esqueçam de se inscrever no canal Não se esqueçam de se inscrever no canal Não se esqueçam de se inscrever no canal Não se esqueçam de se inscrever no canal